Ah, isso aqui é só pegar o item e sair fora, vamos tentar evitar grandes problemas. Eu acho que é uma forma mais fácil de arrasar o mesmo, mas eu não vou ficar mais fácil de se fazer. Sim, eu acho que é uma forma mais fácil de se mostrar para a vida do que é a luta. Menaça-se, eu tenho uma luta para o advento. Mas eu acho que é realmente uma luta para não ser uma luta, mas eu acho que não é. Eu acho que é uma luta para que você possa estar assistindo a uma luta. E eu acho que é uma luta para que você possa ficar sentindo a nossa luta. E eu acho que é uma luta para que você possa também. A luta de uma luta é uma luta que eu quero comprar todos os peixes. Menace-se-15. 5. Temos um peda no Data Vault de advento perto da sua posição. Fique advogado, as charges de detonamento estão em lugar no objetivo. Move para desarmar e extrair o package antes de seus conteúdos estes destruídos. Então, é que dá uma decisão no escuro assim, é complicado. Tem uma porta aqui. Vamos entrar nessa casinha aqui, ver qual é que é. Estou toda a parte. Copa sólida. Vamos fazer isso. Vem para o Nero. É hora de motores. Eu acho que nunca aconteceu de nascer grupo de inimigos dentro dessas casas, nesse mapa aqui. Esse estilo assim. Nunca tem gente aqui dentro. Embaixo com certeza, agora em cima nunca apareceu. Cacete, mano. É simplesmente impossível, Drone, você ter essa visão que você detectou. Não tem como, cara. É por isso que eu não deixo jogar no Iron Man, velho. O cara não tem nem visão ali. Eu não fui na varanda. Eu estou na janela ainda. Como é que ele está olhando para dentro e o estilo está lá embaixo? As coisas que não dá, velho. Não precisa perguntar duas vezes. 把-lo ao menos de". Só traçando os fundos extremos. dürfen o que saímos agora. Eles estavam estômago sempre na janela譜ira em era normal. Deve ser mesmo, viu. Fecha por isso. Falei isso. Não нужно perder assalt 혹시? Ah não, deixaram uma louis aqui Aqui é um peinador Posição confirmada Alguém me revelou Olha isso, velho! Mano, eu estou com visão do drone, cara Por que você não me mostra? Onde ele está enxergando? Eu estou vendo o drone, cara Não é difícil Cacete, que ódio que eu tenho Nesses drones do Long War O bicho vê 5km de distância Eu vou deixar todo mundo naquela varanda ali depois eu desço Estou passando Vamos fazer isso Eu não posso dizer isso Eu não posso dizer isso Estou passando Tudo está confirmado No movimento Estou passando Tudo está confirmado Tudo está confirmado A ideia é a mesma Vou até salvar aqui Antes de eu descer Inclusive deu uma saudade de jogar Dark Souls Eu já estava revendo aquela minha campanha de mod Do Convergence Dark Souls 3 Está muito bom aquele mod Ficando Estou passando Estou passando Estou passando Ah, o que que adianta você ta vendo o cara? O jogo não me fala onde ele ta enxergando, velho. Cara, eu também gosto bastante de jogar Souls-like, mas infelizmente não vinga muito em questão de público, vou ser bem sincero. Na verdade, muitos jogos não tem vingado ultimamente. Não é muito em questão de Souls-like, não. Afirmativo, indo fora. Tá realmente complicado. Acho que aqui não revela, né? É o mesmo lugar que ele pulou. Por favor, jogo de moça. Isso! É isso que eu queria, velho. Saber onde que ele enxerga. Obrigado, é só isso. Porra, é difícil, né, velho? Porra, é difícil. Se você pular por aí você vai ser revelado. Estou indo para agora. O voo está confirmado. Adeus drone, chatoninho do caralho Afetando agora Afirmativo Afetando agora Temos uma equipe de inimigos aqui. 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 Temos uma equipe de inimigos ali. Temos uma equipe de inimigos. 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 10-4. Move. Move. Okay. Liar de inimigos. Eu tenho olhos no meu inimigo Eu tenho 8 possibilidades de caminho que eles podem tomar E eles sempre tomam o caminho que vai para cima de você Chega a ser engraçado Não tem como passar aqui ainda sem chamar atenção em todo mundo Que belezinha E aí 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 Esse daqui eu não posso mexer Vai estar fácil em teoria E aí E aí E aí E aí E aí Legal, tá muito gordo, tá parecendo um coelho, meu cachorro também tá gordinho, as pelanquinhas dobrando. Legal, agora eu não sei se os caras estão aqui embaixo. Afirmativo. Ok, ok. É muito mais fácil, na real, como eu tô na parte de cima, eu consegui enxergar onde eles estão, do que eles conseguem enxergar onde eu tô. Então só vamos fazer o seguinte, vamos colar aqui, que eu vou precisar da minha hacker lá na frente. Estou no movimento. Não dá a cara aqui ainda. Qualquer um que se mexer aqui a gente vai ser revelado agora. Meu Deus do céu, cara, disfarça, velho, disfarça. Nossa, eu tô com dois grupos me cercando e eles nem sabem onde eu tô, velho. Que raiva que me dá isso, velho. Ao menos finge, né, velho. Tem outro aqui embaixo ainda. Vamos esperar pacientemente aqui a... A tupi, né, velho. Tá vindo um terceiro agora ali, ó. Caralho, ele virou de rota no último segundo. Ah, vindo pra mim, sending people onине à wa quinze cymbhh Caralho, ele virou de rota no centro. Caralho, ele irá, né, velho. Ele irá e o bar do que à vexã, né, velho, cor enforce a dia, velho, ele... Agora é hora de descer, mas os Vipers decidiram guardar o caixão aqui da escada, então eu sigo esperando. E agora os caras estão voltando. Isso, sobe, vai embora, só faz isso para mim. E aí 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 Acho que essa foi a missão de container mais exposta e mais difícil de pegar aqui da vida. Normalmente para ser mais fechada é mais fácil ainda. Essa aqui qualquer pixel que aparecer embaixo eu consigo hackear o lugar, mas eu não consigo descer. E aí 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 Vamos lá. Ok, não posso descer ainda. Que tristeza. Agora um dos WNV para cá. Aí quebra mais ainda. Vamos lá. Ah louco, estão todas as unidades aqui. Não, não quebre a janela para descer lá, por favor. Ordem confirmada. Objetivo na área. Que? Pera, ela tem visão do objetivo daqui? Por que ela tem a outra não? Minha filha, para de querer quebrar a janela para descer. Você está ajudando. Correndo. Correndo para a posição. Correndo para a posição. Correndo para a posição. A gente está aberta agora. A gente está aberta agora. A gente está aberta agora. Interessante. Aqui também tem visão. Então... Todos os grupos do mapa estão aqui, eu nem apareci ainda, eu não fiz barulho nenhum para eles estarem aqui Não vem para cá não velho, meu deus do céu cara! Não tem condições Não tem condições Não tem condições, o negócio é feito para você realmente ser infectado de qualquer forma possível Se tivesse tacando granada no mapa eu entenderia totalmente Não tem condições Sebe no superfície 恍 assim Amanhã responde a sua janela assim Eles estão indo para o lado do quechos O barulho é onde você vai O sistema de acessamento foi detectado. Nem na minha tela vocês estavam. O sistema de acessamento. Acessamento do sistema. Acessamento do sistema. Acessamento. Menace 1-5, status confirmado. Os cargos estão inactivos e o pacote está segura. Eliminem os restos próximos do A.O. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ok, o que eu posso fazer aqui para a minha alegria? Dá para chegar ali com um dash depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer uma coisa que provavelmente eu vou me arrepender depois. Vamos ver se vai dar certo. Se eu subir todo mundo, não tem como os lost virem para cá. Eu vou tomar muita granada no processo, provavelmente. Aí eles vão ter que se virar se divertindo aí com... com os losts, né? Dedos cruzados, vamos lá. Não tem como vocês virem aqui. Não tem como vocês virem aqui. É literalmente impossível. Então vocês forem losts aranhas. Beleza, a gente jogou... a gente usou o sistema contra o sistema, velho. Esses caras viram que não tem como eles... Os caras viram que não tinha como subir e falaram, vamos atrás do add. É isso aí, velho. Não tem como você subir também para eu jogar skin em mim, velho. Não tem como você subir também para eu jogar skin em mim, velho. Vamos, Pennywise! Eu confio em você, Pennywise! Senhora, Pennywise é muito tanque, velho. Não tem como não. Boa! Isso aí! Ai, caralho! Tô bem, tô bem. Relaxa. Tô bem. Segue o jogo. Ai, meu Deus. Esse vai doer. Esse vai doer. Beleza, tá safe. Achei que ia jogar missile. Esse daqui, vamos ver. Mísseis, tiro... Mísseis. Tá, tão bem, tão bem. Tranquilo. Não se preocupa. Tem trupe aqui. Tá, cadê um Overwatch grátis ali? Tá, cadê um Overwatch grátis ali? Tá, cadê um Overwatch grátis ali? Vamos por church... alancha aberto tried. Tranquilo. 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 Chega, velho. Acabou ainda. Puta que Parias, velho. Não acaba, velho. Fando que o mapa inteiro tava aqui, velho. O mapa inteiro tá nessa parte, velho. Acabou? Obrigado, deuses. FIERBRAND! É hora de ir! Ah foda-se o Berserker, ele tá brincando com o balão dele. O que você quer dizer! Finalmente! Tá, quando você descer você vai ativar o ROT. O único cara que eu precisava acertar o protocolo de combate é que eu não tenho visão. O que você está lá? É, reza ai Ranger Vermelho, o que você vai precisar mano? Ah não, talvez não. Foda-se vocês Advent! Se vira ai! Caraca! O bagulho não era fácil não velho. Mas dá tempo da gente tirar uma foto depois, que importa. Ainda que a guerra está terminando, talvez você possa começar a sua carreira de modelos. O que você está lá? 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 Que horda de zumbi? Tinha horda de zumbi não, doido? Vamos ter aqui de evitar a falha de se hackear e não der certo E cirurgião de campo Aumentar o alcance das granadas, a área na verdade E tirar a armadura Você pode colocar Dana adicional contra inimigos ranqueados E Esse daqui para recarregar a ação se você matar alguém que seja ranqueado Você pode colocar Esse daqui, os aliados ganham 1 de vida no começo de cada turno Beleza, vou salvar aqui Provavelmente só vou fazer mais a missão da história ali que tá quase a manhã de chute, tá? Provavelmente já parou Ah, jogo sério? Eu queria fazer só aquela missão de cirurgia Ah, vou ter que fazer essa primeiro então Tchau 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 Nós devemos estar muito cuidadosos. Vamos lá. Não tem necessidade de perguntar duas vezes. Sai. Afirmativo, cobre agora. O que eles quebraram foi o negócio de tirar o pagamento das pessoas pela metade. A maior renda que eu tinha era quem dava subprime. E depois daquele dia que eles mudaram, nunca mais falaram alguma coisa. Só a verdade. O que eles quebraram foi? Live com menos sete? Acho que eu fui revelado. As forças à terra. Não fui por nem tô vendo nada não. Fui sim. Não sei, tá estranho. Pra mim aqui realmente parece que só tem. E olhando no chat, não parece que tá muito diferente. Pode ser sincero. Não sei lá o que tá acontecendo. Eu não sei também, mano. É um problema com a Twitch. Eu olho aquela lista de pessoas e só tem eu. Que coisa boa. Assim, o ideal é fazer live e nem olhar pra isso, pra ser bem sincero. Mas às vezes é difícil. O dodge dá pra olhar alguma coisa e acaba disparando. Que desmotiva pra caralho, velho. Até esse dia dessa semana vieram perguntar no YouTube pra mim. Falar, depois que você fizer tal coisa na campanha, você vai fazer... É, sei lá. Deram um objetivo foda pra eu fazer lá. E eu falei, cara, eu até poderia fazer. Mas como a live só tava eu jogando... Largue aí, velho. Não tem por que ficar fazendo live e só tá comigo aqui, velho. É menos sete, é possível aparecer isso? A Pauá me guia. Affirmativo. Cover agora. A Pauá. A Pauá. Empeão. Control on the move. Let's do this. I can cover it. Affirmative. I can cover it. Overwatch. Espero que arrume logo, cara, porque de verdade é bem chato esse tipo de bug. Pode não parecer muita coisa para quem está assistindo. Ah, você está reclamando que está conseguindo errado contra quem está assistindo. Mas, cara, é uma merda, velho. Às vezes você está aqui cinco horas mais. Normalmente fica sempre oito, né? E aí você vê que só está vocês. Mano, para que eu estou fazendo isso, né? Sempre vem esse pensamento, não tem como. Afinal, eu não estou medicado, então eu consigo pensar essas coisas. Mas... Não tem esse privilégio. Double time. Got eyes on a hostile squad. I'm sure to have a chance to go through this game. 3D3 2D3 3D3 O principal que eu vou falar aqui é conta de luz, tem muito mais Até coloquei essa meta aí para ver se sobe pelo menos metade dela, mas acho que vai ser difícil Cara, se eu estaria jogando ou não, não sei, mas eu provavelmente estaria fazendo alguma coisa Pô, em teoria não precisa abrir a porta, né, porque tem armadura aqui na cabeça da porta Ah, beleza, o cara tem a visão ainda ao pincel É complicado Ah, essa daí eu já desisti Inclusive esse negócio aí eu tava pensando também no bagulho do RPG Eu já falei aqui do RPG que eu tô pensando em parar o RPG porque Eu não tô afim de renovar o negócio dos mapas lá porque não é barato, afinal é em dólar E sem aquilo ali não tem como fazer mapa Eu também não tô com muito pique pra ficar pensando em fazer sessão ultimamente Tendo que fazer aí as lives todo dia Com esse bug da Twitch não tá... Psicológico não tá 100%, tá ligado? Tá meio merda, velho Perceba as coordenadas designadas Vamos fazer isso Que pra quem... pra jogador é super de boa, né, de RPG de mesa Só senta lá umas horinhas, joga com um pouco do jogo A MS tem que pensar em muita coisa e, cara, quando você não dá cabeça pra isso Não vai sair nada legal Mas aí que tu viu o novo trilho de Warhammer Tem 300 trilhos que deve ter saído hoje, velho Eventos de Warhammer Ordem confirmado, indo fora Eu não tô 100% há muito tempo, velho Desde a pandemia eu ainda tô aí com os resquícios Isso aí só terapia pra resolver e olha lá, hein Tchau, tchau Posição confirmada Posição confirmada Entendido, vou sair Copia só Por que 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 tá reforço iminente se eu nem fui revelado ainda? Vai fazer Olhos no prêmio Olhos no prêmio Agora eu dou balto fé Tá, então eu não posso entrar nessa bagaça Mas eu posso entrar em qualquer parede, em qualquer momento, né E como eu posso ver os cara pra sempre depois que eu vejo eles As you direct Movin' out Here you go Roger, eu tenho meu eye affirmative Covering now É, isso aí eu sempre meio que tive, velho Esse bagulho de não poder gostar de ficar em um lugar com muitas pessoas Isso aí é uma coisa que eu sempre tive, né Mas é uma série de coisas, né, pra estar assim, como é que eu estou me sentindo ultimamente, velho Mas tem coisas que são pessoais, sim, tem coisas que são externas, né, muita coisa, velho Raramente é um fator só Eu estou no outro homem É, eu entendi Isso aí Eu vou levar Eu entendi A vêm Mas então eu também quero dar E aí So é this decided Eles estão nos assustados e estamos em movimento. Peguei isso. Essa parede pode ser um pouco roubada Vamos fazer isso Venha pegar alguma coisa É, mas é isso mesmo Várias coisinhas que vão ajudando na sua cabeça Só contribuindo para o pensamento E para quem tem ansiedade, então Cada coisinha se torna uma avalanche O que é urt, cara? É, não estou ligado Acho que a ansiedade eu não me considero uma pessoa ansiosa Eu nunca tive problema com isso Agora tem mais traço de ter depressão do que ansiedade Com certeza eu tenho Location confirmada Já está lá Estou no movimento Estou no movimento Estou no movimento Desenvolvimento Estou no movimento Normalmente eu fico muito assim, na real Quando eu paro de treinar Querendo ou não Malhar é um negócio que realmente Faz uma diferença do cacete Fisicamente e mentalmente É O bagulho ajuda Nossa Mano, é muito diferente Muito igual Não Cara, eu espero que todo mundo aqui no meu chat Vire rádio de academia Porque vai muito pra caralho Todo mundo tem que virar rádio de academia Inclusive Inclusive essa pessoa próxima Que eu falei pra vocês Que resolveu o problema Não é tarja preta, é tarja vermelha O remédio Mas a pessoa que passou por isso O médico recomendou o remédio de tarja vermelha E falou ainda pra pessoa Falou, ó Além disso aqui você vai ter que malhar Porque... Faz bem pra caralho Não vou ter essas palavras, mas Ele não tá errado, né velho O porticário é tipo uma coceira hard Acompanhada de um grande calor E vai saindo um monte de calor pelo porco Eita porra Nunca vi isso aí não Realmente Ah cara, faça o que você quiser fazer Porque a gente tá se exercitando Natação, luta Luta eu sempre recomendo pra quem é criança E mais novo, adolescente Porque cara, fazer arte marcial é um negócio Que mentalmente Como você se comporta em situações de estresse Eu espero que vocês nunca tenham que se envolver em briga Na sua vida É realmente uma situação assim Bem chata Mas caso vocês tenham que acabar recorrendo A chegar nesse ponto, né É bom você saber o que você tá fazendo E também como controlar o psicológico Pra não sair... Dando soquinho no ar que nem louco Então ajuda pra caralho Controlar o estresse é muito bom Obviamente Obviamente que aqui eu tenho que controlar zero o estresse Eu tô jogando pra passar raiva mesmo Se não falar Isaac, você aprendeu a controlar o estresse Tá passando raiva jogando na XCOM aí Sim, eu tô jogando pra passar raiva, exatamente isso Se eu pudesse teria um saco de pancada do meu lado aqui Pra quando eu passar esse raiva com essa porra Desse um burro nele Mas eu não tenho Então... Deixa eu ver... Põe esse aqui pra você poder se esconder uma vez por missão Você pode colocar... Põe esse aqui pra você poder se esconder uma vez por missão Apoteose, se torna um Deus aumentando sua esquiva, dano e imobilidade Quero ver se... Apoteose, se torna um Deus aumentando sua esquiva, dano e imobilidade E para o mago também, vamos colocar aqui para se esconder uma vez por missão. Não ajuda, cara, porque quando você está lá se fudendo com o exercício, você não tem tempo para ficar pensando na sua ansiedade, nos probleminhas que você está inventando na sua cabeça que podem se tornar um problemão, por causa da boa parte dos problemas que a pessoa que tem ansiedade pensa, né? Fala isso porque eu convivi bastante com uma pessoa que tem e boa parte dos problemas que a pessoa puxa da cabeça dela que vai ser uma grande coisa, é tipo, ela que aumenta, sabe? Nem é tanto tudo isso. Às vezes é um negócio que vai acontecer, sei lá, daqui 10, 5 anos e a pessoa não está preocupada. Tá, vou fazer a missão aqui da história e eu paro de jogar... Vamos lá, né? Missãozinha da história. É, vestibular é uma merda. Para quem está entrando nessa época de vestibular aí, é um negócio que realmente pega, vendo? Eu fiz muita prova também de vestibular que, infelizmente, não cheguei a passar. Outras eu me candidatei, tipo, para a federal, por exemplo. Eu tinha passado numa federal lá do... Rio Grande do Sul. Aí eu falei, mano, eu não vou conseguir morar sozinho, velho. Não tenho emprego, velho. Aí eu não queria dar gasto aos meus pais. Acabei não indo. Mas também eu tenho um certo receio de federal, por razões óbvias. Eu já tive conhecidos que foram pra federal e voltaram pessoas assim... repudiadas. Nossa, tem como descrever, velho. Pessoal parece que vai pra lá e passa realmente por uma lavar cerebral, velho. Coisa de novo. Obviamente, os que cursaram humanas, né? Isso é afirmativo. Vamos lá. Posição confirmada. Tem um grupo de hostiles aqui. Antagonizinho sozinho. Peguei isso. Peguei isso. Peguei isso. Não precisa perguntar duas vezes. O que aconteceu com a arma da sombra aqui, velho? Continua a agulha. Puxa em frente. Peguei-se. Peguei-se em frente. Eu acho que vai ser mais fácil só sair explodindo tudo e todos né? Chegar nessa Black Sight aqui não vai ser tão fácil não, sem chamar atenção. Ah, é um esquema né Matheus, vai jogar Pokémon GO no parque. Não é muito, mas já é alguma coisa. É um esquema. É um esquema. Então vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar. 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 2 Eu acho que eu vou chamar a atenção aqui da torreta É Bora, bora, bora 90% Bastion Que isso O homem Uma máquina A besta enjaulada com ódio Vou ali já volto Vou ali já Vou ali já Meu trabalho é meu próprio Eu sou o Tracer. TIE está esperando a volta Apenas a ajuda! Apenas a ajuda! Apenas a ajuda! Porra bicho! Que isso? Os caras poludiram o carro em um turno. 4 e 3, dá uma olhada lá. Os 4 e 3 de hoje que eu mandei. Aquilo ali é a nata da nata do jornalismo atual que a gente tem. Eu sei que dá pra chamar de jornalismo. Estou indo para aquela localidade. Estou indo. 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 Estou indo agora. Estou indo agora. Estou indo. Estou indo. Estou indo... Tocou uma pessoa ai, não aconteceu nada. Como que vocês foram ativados? Vocês nem estão me vendo. É mole um negócio desse. Pois bem então. Não queria, mas sou obrigado. Relaxa, eu tenho mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Renata! Vamos lá. Vamos para a combinação. Jovem! Você não pode me ajudar! Jovem! Jovem! O que você disse? Jovem! 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 76! Vamos lá! É o seu nome, soldado! 76! Jovem! Boa, garoto! Jovem! 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 Nós nós vamos lá! Jovem! Onde está tudo na空? Um dos todos os amadores vão intebrir que. Finalmente! O que está lá? O que está lá? Aqui eu venho! Sem desculpas! Afirmativo, cobre agora! Vamos para o Overwatch! O Overwatch! Eu tenho o olho na posição de acertar! Só um pouco! Já foi de corpos e bebês! Eu tenho a posição! Acertou a posição! Eles não podem lutar dessa posição! Um... Tirem que atirar nesse cara! Preciso de atirar nesse cara! Quebrou a armadura dele! Ele vai tendo control damage, mas ainda não vai ser o suficiente! Pronto para ir! Eu tenté que o Billy peguei! Que bom que o jogo não é gracia com essa câmera maravilhosa enquanto o figurino está indo lá, né? Sim! Você viu isso? Minha armada está correndo! Desculpa! Tire de esperar! Estou indo ao redor! Está claro! Estou lá! Eu quero isso! O porteiro foi mais cedo hoje. Ok, vamos lá, ver o que a gente acha aqui. Uma torreta já, para começar. Essa missão aqui parece a realidade de que os conspiracionistas de vacina, na época que começou as vacinas do Covid. Nossa, agora que eu vim aqui, tadinho da virilha desse robô, parece que ele caiu de saco. Tá engraçado isso. Essa missão aqui é tipo aquelas conspiracionistas de vacina quando começou as vacinas do Covid. Fala, não, esse experimento do governo aqui não sei o que, eles querem roubar seus dados. É basicamente o que o advent faz no Xbox One 2. Eles tratam as pessoas lá nas câmeras medicinais neles para roubar a agenda e o caramba fácil. O que vai ser revelado até nessa missão aqui, se eu não me engano. O que é melhor você ficar dando a cara assim não, porque a torre tem um alcance longo, velho? Eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor. Dead. Deixa eu apertar para dar um relógio aqui, velho. Nada acontece feijoada. Com certeza tem alguma coisa lá dentro. O barulho não foi normal. Deve ter mais torretos também. Ai, peraí que eu achei mais o que eu achava. Voltei. Dá para jogar um ganchinho ali em cima? Vou jogar um scanner ali. Dá para jogar lá dentro? Através aqui do teto ou não? Tinha um pixel ali que eu vi que dava. Ele estava quicando exatamente aqui em cima. Aqui, pera. Tem algum canto aqui. Na verdade é aqui. Aqui. Nossa, achei um cara. E essa aura aqui mesmo? É a hora do Doom. Foi para lá em cima por algum motivo. Claro. Estou pronto. Estou pronto. Vamos fazer isso. Ok, eu vou. Vamos fazer isso. Estão pronto. Preciso para ir. Alta o de um pulso. Vai pegar alguns. Pera aí que eu já vejo, tio. Calma, o jogo é só onde eu ganhei? Eu estou aqui. Vamos lá. Finalmente. Eu acredito em você aqui. Vamos fazer isso! Prontos para morrer. Espero que seja valeu. Prontos para morrer. Prontos para morrer. Os soldados da 36 estão um monstro apenas. O bicho não erra tiro e todo tiro dele é crítico. Abrindo as portas da esperança. Não tem um macaque dentro. Não tem um macaque. 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 Ah. Está tranquilo. Não está tudo esc stunned. Descansando os atrapalhos. Estão ainda em cima! Desenvolvimento! O que está lá? Isso é para você! Você ouviu o Dr., segure o canister! Já vou abrir a churra. Será que dá para acertar os três aqui? Então vamos ficar com os dois aqui de trás. Vamos lá, vamos lá. 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 aqui em cima, velho já não matou boa 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 Ai, cara, eu só tô tentando de pôssemos, né? Como que o cara explode com uma coronhada, velho? O tiro eu entendo, a coronhada é foda, né? Ah, pera aí, tá bom. Aí é foda, né? O cara explodiu com a coronhada, velho? Ah, inclusive eu já tava jogando Dota aqui mais cedo, quando tava renderizando o vídeo E eu joguei minha primeira partida com a heroína nova lá, a muerda Cara, é muito roubada, velho É bem roubada jogar com ela Agora eu entendi porque ela é tão chata de enfrentar Deixa eu aproveitar pra ver o vídeo enquanto eu loadei aqui, né? Pera aí Nossa, eu vi essa porra Nosso grande Nine Você é presidente de um país Você tem a opção de ir para o G7 ou ir para o Ceará e inaugurar uma escola Claramente o Ceará é a prioridade, né gente? Por favor Porque não tem prefeito, não tem vereador, não tem deputado estadual Tem que ir para o presidente e inaugurar a escola Ah, pelo amor de Deus Eu fico louco com um negócio desse, velho Ai ai Tchau 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 O que é isso? Opa, peguei Olá, tudo bem? O cara tá do seu lado aqui, como é que você não consegue acertar ainda? Claro Cuidado Cuidado Aumentar um pouco a chance aí, né? Pera aí Sessenta e nove Aumentar um pouco a chance Aumentar um pouco a chance Ok, eu vou Sessenta e seis Se fosse setenta e seis você acertava Obrigado Bom, você é bom em Overwatch, então vamos dar Overwatch Vamos ver se a gente acerta esse cara vindo tentar jogar fogo na gente É louco, uma máquina Uma máquina, não tem como Simplesmente uma máquina Eu fiz o moerto da mid Porque era a única posição que tava vaga Eu odeio quando sobra pra mim fazer um mid, eu não gosto Era eu encontrar um Storm Spirit Oh, Storm não Void Spirit Era fato que eu ia gankar uma lane e ele ia lá e gankava outra Eu ia lá e gankava aquele gankou e ele ia lá e gankava que eu ganhei Tá uma doideira o negócio Tive um ataque de ódio vendo as partidas, imagina eu Tive um ataque de ódio vendo as partidas, imagina eu Eu vou dar um ataque de ódio vendo as partidas, imagina eu Que estou lá jogando de fato Aqui eu venho Já nem lembro dessas aí, felizmente Já nem lembro dessas aí, felizmente Qual especificamente você está falando Qual especificamente você está falando É claro Aqui O jogo Eu já vi o Second Scene Tanto que está tudo pegando fogo lá dentro Tanto que está tudo pegando fogo lá dentro Oxi Tive o lançamento Eu te confio aqui Pronto para se engajar Eu não lembro O que aconteceu com essas aí que você ficou Pronto para se engajar Não tem problema Você ouviu o Dr. Secure aquele canister Ah E no final eles eram amigos Lembro disso aí Ela gritou 10 minutos do GG e ela ainda era amiga de dois caras Do time Essa foi embaçada De fato De fato Já me mandou Não tem problema Não tem problema Que ouviu o Dr. Tundo Eu preciso da mudança Poxa Eu preciso da mudança Pior que eu perdi meu ciclo de vitórias Do Welder essa semana Mas a partida foi difícil É, foi aquele clássico exemplo de partida que acontece direto comigo De quando eu falo pro cara Eu sou suporte, pego offlane E o cara não pega offlane Aí eu tenho que fazer offlane Aí é uma merda Eu jogo muito melhor de Outer Titan support do que offlane O que está lá? Eu tenho olhos no adventurismo Ele ainda está Négrito de arma negativa Se você pode dizer isso Eu quero Vamos fazer isso Eita, é que a graça do Welder é justamente isso É que ele é um suporte que tanca E se você não prestar atenção ele vai te matar Apenas, velho Mesmo que ele não tenha item nenhum É que ele é um suporte que tanca Acertei e está show Acerto Acertei e está show O que é isso? O que é isso? Eu acho que isso vai ficar bem Beleza Tô louco, não matou ele Atenção Atenção O que é isso? Atenção 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 Só para garantir Eu posso acabar com a última Eu posso acabar com a última Atenção Dá um trickshot só para dar dano Obrigado Atenção Eu espero que seja valido Atenção Rock and roll Estou na Vamos ver o que é isso aí Vamos ver o que é isso aí Vamos ver o que é isso aí Então, preciso Ajudaria pra caramba isso daí É muito ruim É muito ruim Você tem que ficar olhando no olho Quando você pode irritar o cara É muito ruim Você tem que ficar olhando no olho Quando você pode irritar o cara Acabar Atenção Acabar Atenção Atenção Acabar Atenção O que é isso? Volto na linha Você sabia que isso era bom Location confirmada Sim E a cutscene vai para o Reaper então Vamos lá Obrigado Obrigado Conhecendo o Reaper ele ia pegar esse negócio para ele mesmo O que é que seja, é seguro para lidar Nós confirmamos a aquisição do sample Vamos para o ponto de extração E onde que é o ponto de fugir? Convenientemente do outro lado do mapa Estou indo Vamos lá Location confirmada Vamos lá Esse cameraman desse esquadrão ele vê um aumento toda a opção na verdade É óbvio Eu tenho o olho em uma posição absente Eu tenho a câmera Olha para esse prédio inteiro estar pegando fogo Joguei tanta granada ali em cima Joguei tanta granada ali em cima Aí não é nem que tem cover para eles Oxi Vocês estão aqui desde quando velho? Vocês estão aqui desde quando velho? Vem cá Vem cá Vem cá Ué? Não entendi Mas enfim Tomou só uma Vamos lá O cara simplesmente deu insta-kill em um Mutom Berserker Lançando Lançando Vamos lá Não é que ele não destruiu o Cobra, mas também deixou ele num limpo que não existe. Como diria o Reaper? Morram, morram, morram! Estou vindo para você! Já está lá! Não está nem perto! O que está lá? Estou fazendo isso! No Overwatch! Tem mais gente! Caramba! Muito bom trabalho descendo aí! Agora quantos vão me atacar? Estás não roubou! Infelizmente vai funcionar porque o Bastion anda de mod! Tem mais gente! Ok 5.7 Aceito O bicho caiu, pelo menos E o bicho está prendendo dentro de uma cela agora Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, eu vou. Vamos salvar o Reaper ali, ele está sem posição. Aí você vai. Vamos, vamos, vamos! Vamos lá. Reposicionando. Vamos lá. 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 Primeiro tiro que ele era na missão. Vamos lá. Sessenta e cinco flanqueando. Vamos lá. 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 Subiu para 65, ainda assim é horrível Não, 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 não. Não, 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 não. E aí a galera vai tomar nossa chama de graça aqui, o negócio está triste. Boa, isso aqui dá um stun no cara, né? Então, vamos lá, dá um chutão nele, velho. Chutou o saco do cara, velho. Esquenta a armadura, hein? Vem pegar alguma coisa! Não precisa passar por isso! Não precisa passar por isso, velho. Coloque a minha arma! Não precisa passar por isso, velho. Não precisa passar por isso, velho. Parece que o bônus esquerdo do cara voltou, velho. Parece que o bônus esquerdo do cara voltou, velho. Não precisa passar por isso, velho. Não precisa passar por isso, velho. Não precisa passar por isso, velho. Quanto é isso agora? Não precisa passar por isso, velho. Não precisa passar por isso, velho. Pfff. Que morte mais maravilhosa! Oscar! Não precisa passar por isso, velho. Eu te confio aqui. Vem pegar alguma coisa. Locamento confirmado. Não precisa passar por isso. Não precisa passar por isso. Não precisa passar por isso. Algumas pessoas esperam a aproximação deles. Descubriando! 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 Eu estou fazendo descanso! Descubriando! Vem pra mim! Descubriando! Eu falei que estão quê? Escarem! Veio de gravidade! Derem que eu vou ficar bem. O que é isso? O que é isso? Descansar Vai, vai, vai! Se o Veneno não sai nesse turno... Ah, sai estranho! Ele ia morrer nesse turno! O que é isso? 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 Já vai! Já vai! Já vai! Uou! Você viu isso? Já está lá! Descubra-se! Aqui! No Overwatch, venha pegar alguma coisa! Copy that! I'm all over it! Affirmative! On the move! Affirmative! Volpe in quickly! Copy that! Volpe to Overwatch! Overwatch! Steppin' off! Get to go! Affirmative! Affirmative! Acknowledged! A long approach! Affirmative! 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 No 보여드�이는 itt Comemosó Finanz�... Affirmative! 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 immensa! Solid copy Running Good I'm all over it What's making that noise? Over what? Come on Final 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 Avengers Avenger This is Firebrand Package is secure All surviving Os operativos de EXCOM estão seguros. O FIERBRAND retornando à base. Missão aconplida, Comandante. Nós apenas acertamos o ADVET, onde é que sobe. Este era um lugar que nenhum ser humano vivo nunca era intente ver. Feliz como eu, o mar tinha ido. Algo me diz que os aliens não levam essa linha. Putz, acho que agora vai vir missão de pânico. Por que você está com essa base aqui? Nós nunca devemos permitir que esses dissidents fill nossos hearts com medo. A vitória hoje é uma pequena fonte na história. Uma pequena criação no caminho da salvação que os velhos colocaram para nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... esse aqui pra ganhar mais um bolo de granada. Tracer pode colocar pra você. Uma flashbang grátis pra você inventar aí. Bastion. Esse aqui é um campo de regeneração de HP. Soldado, seu último ponto. Esse seu tiro já não tá dando ruptura? Que o zone seria bom pra ele, hein? Batiste, vamos colocar pra você... Triagem, pra gente ganhar mais vida. E... pode colocar também o debilitar. Pera aí. E... pode habilitar. E... Reaper? Esse daqui. Now that we've recovered the apparent product of the Black Sight facility, I imagine it will take... New objective added. We are fully prepared to begin our analysis of the material recovered from the Advent Black Sight. Só fazer essa pesquisa aí, que eu acho que dá tempo. Antes de entrar em outra missão. Ah, não dá. Vou fazer esse daqui. Tá, mas depois eu faço isso aqui, então. E... já deu dia que se comprou hoje.